Oi gente, tudo bem? Tô de volta e pra falar mais uma vez de mais uma progressiva e a vítima da vez agora é essa daqui, a Agimax. Esse kitzinho aqui é um kit pequeno de uma única dose, ele é um kit tipo pra teste, ele vem com 3 produtinhos, passo 1, 2 e 3, assim pequenininho e cada vidrinho desse vem com 60ml de produto. Bom, a Agimax é uma escova inteligente, ela é inteligente porque ela não fica no cabelo, não é daquele produto, daquela progressiva que você deixa no cabelo 3 dias, não, ela é retirada no mesmo dia da aplicação. E ela é uma escova que contém formol, vendo aqui na fórmula eu resolvi comprar esse tamanho pequenininho pra teste, porque eu procurei, eu pesquisei bastante sobre escovas diferentes. Eu queria fugir um pouquinho da Inuar, ultimamente eu tava usando as duas da Inuar, tanto a Gerrer quanto a Argan Oil, essa é a Gerrer da Inuar e essa é a Argan Oil e ambas são escovas inteligentes que não ficam no cabelo, que você tira no mesmo dia da aplicação. E assim, eu queria testar outra, porque a que mais alisa é a Gerrer, a que mais dá o efeito liso. A Argan Oil eu consigo um efeito muito bom quando eu tenho ajuda de outra pessoa, porque ela precisa de escovar os cabelos pra alinhar bem e só depois passar a chapinha. Então eu fiz ela a última vez em São Paulo e minha mãe fez a escova pra mim e ficou perfeito e ela durou 2 meses, assim, incrivelmente no meu cabelo. E eu gosto muito dela, porque ela não arde os olhos, ela não tem formão. A Gerrer, ela alisa super bem, não precisa escovar o cabelo, então eu consigo fazer sozinha, mas ela arde muito, muito, muito os olhos, é uma coisa insuportável. Eu lacrimejo demais, a minha mão fica descascada, se o produto pegar na minha mão, descasca mesmo, fica toda ressecada, feia. Gosto muito do resultado que a Gerrer dá, muito mesmo. Eu tenho usado ela, nas meninas que vêm fazer a escova comigo, mas eu tenho sofrido e as meninas também, porque ela arde bastante os olhos. Então eu comprei essa daqui e em todas as resenhas que eu vi dela, ninguém falava que ardia os olhos, então eu achei que ela não ardia. Mas ela arde também, quase do mesmo tanto que a Gerrer. Não chega tanto, eu consegui fazer sozinha. E ela pede também pra ser escovado. Passa o produto no cabelo, o passo 1 é o shampoo de limpeza, lava o cabelo 4 vezes com o shampoo de limpeza, depois seca o cabelo 100%, aplica o produto, o creme redutor, que é o que vai alisar os cabelos, e em seguida faz uma escova lisa e só depois passa a chapinha de no mínimo 5 vezes cada mecha. Eu não consigo escovar o meu cabelo sozinha, então eu pulei essa parte da escova, eu só dei uma puxada assim pra secar, puxando com a escova e secando com o secador e fui logo pra parte da chapinha. E ela ardeu bastante os olhos, assim, na parte de secar com o secador. Quando eu fui passar, a chapinha já não ardeu tanto, porque o produto já tinha evaporado um pouco com o secador, com o calor do secador. E assim, eu achei que ela alisou bastante, só que a gente tem que levar em consideração o fato do meu cabelo já ser super quimicamente tratado, assim, ele tem muita química já. Então, o cabelo que tem muita química, qualquer outra química que eu colocar, ele vai receber super bem e vai reagir bem, vai mostrar resultado. Eu não sei qual seria o resultado dele no cabelo virgem crespo. A Gerrera, eu sei, eu tenho usado ele nas meninas que vêm fazer progressiva comigo e o resultado é muito bom. Lógico que não fica um liso escorrido de primeira, mas ele alisa perfeitamente, 70, 80% do cabelo crespo virgem e eu tenho comprovado isso. A Gerrera é muito boa pra alisar. A Argan Oil, não. Ela vai alisar um cabelo que já é relaxado, ela vai alisar bem, um cabelo que já vem com progressiva, ela vai alisar super bem. Agora, um cabelo virgem, ela tem o poder de alisar 50% a 70% e ela alisa, na minha opinião, mais ou menos 60% de um cabelo virgem. No quesito de alisamento, ela alisa um pouco menos que a Gerrera, mas ela alisou super bem a minha raiz, meu cabelo tá bem baixinho. E outra coisa, eu comprei essa dose única e quando eu percebi o tamanho do produto, eu logo percebi que não ia dar pro meu cabelo inteiro, porque o meu cabelo é muito, eu tenho muito cabelo, muita quantidade de cabelo. Então, eu apliquei da raiz até mais ou menos a metade, assim, uns 5 dedos, um palmo, assim, mais ou menos. Da raiz até mais ou menos aqui a altura da orelha, foi onde eu apliquei. E no comprimento pra baixo, não. E eu gostei, eu vou falar que eu gostei bastante. Só não posso garantir pra vocês o resultado num cabelo virgem, é muito volumoso. É aqui no site da marca, diz assim, que num cabelo virgem e super crespo, a ação é de 50% de redução de volume. Eu super gostei do resultado, alisou bastante. Eu fiz ontem sozinha e tava muito calor do jeito que tá hoje. Hoje vocês estão percebendo que eu tô super brilhante. É o calor, o calor tá insuportável. E eu fiz assim, eu tirei fotos, após eu lavar com shampoo anti-resíduos, eu sequei e tirei fotos da raiz pra vocês verem. Então, eu vou tentar colocar a foto aqui no vídeo. A raiz tava super alta e ele super deu conta, assim, de abaixar e alisar a raiz. Outra coisa que eu gostei muito dela é o brilho que dá, o balanço que dá no cabelo. Vem uma máscara pra finalizar uma máscara de tratamento. E outra coisa que contém na formulação do produto é queratina. Então, ele promete também tratar e restaurar os fios. Eu acho que isso ele faz super bem, é assim, tipo, super aprovada essa escova, tá gente? É a de Max. Eu comprei no site Bistrô da Beleza e paguei R$43,90 e mais um fretezinho de R$12,90, se eu não me engano. Eu pesquisei bastante na internet e esse foi o site mais barato que eu achei. Achei por R$49,90, R$52,90 e no Bistrô da Beleza era o site que tava mais barato, tá bom? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês o cabelo. Eu tô suando muito. Olha, ele tá bemzinho na raiz. Aqui que é super difícil de alisar, ele também deu conta. Finalizando, super gostei, super indico. Pra quem já tem química no cabelo, é mais um tratamento também. Ela ajuda a tratar do cabelo, deixa o cabelo mais bonito, mais fortalecido. Então, eu gostei bastante dessa escova. Só não gostei do fato que ela também arde os olhos, assim como a Gerrera. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.